Ela quer levar a amiga para morar consigo, mas os propriedades dão já esse pino que nem gerem de levar morar com ela. Todos os ovelos são para Allah. Em primeiro lugar, os muçulmanos, homens, as mulheres, são de vir viver e os espajos, não muçulmanos as menções que comprolar aos divorciados de tolhieram e supermissave. Isso e mais infinitamente proibiu no caso de uma mulher muçulmana. Se ele estive virjando com o Mahram, por que ficar? Ela esqueça muitos pedidos para faer e condutar moral. Em segundo lugar, se os propriedades dos Imwanei estipou que o lecratário dever morar com Ziro e ninguém mais dever morar com ele. Então, o lecratário é obrigado a cumprir essa condição. Isso porque os muçulmanos são obrigados a cumprir com antes as promessas. Allah, externo seja, diz, Entropriação de certificado Vos que credeis, serem difíceis aos compensações Foi narrado de Abu Hurayla, que Allah sempre me desconde dele. Se encontrando, não proibiu confessar de Al-Guray, você poderes pedi-lhe. Lá por um tempo até que ele conseguiu ser os degecores e odeirão e postou procurar outros lugares para morar. E Allah sabe-meis. Muito obrigado. Até aоль. E aí